O que foi que me fez ficar assim E sentir como dói este desejo dentro de mim Deixaste de ser quem faz do dia um sonho Esqueceste quem és, faz tudo parte de uma mentira Deixa-me saber se ainda vais mudar Até lá vou esquecer a vontade de amar Voltar, apostar, na vontade de viver Para mim, tanto faz Se vais mudar ou não, perdi o gosto em sofrer Quero aprender a ter de noite um sonho E de dia agir Sem resia Que seja tudo fantasia Deixa-me saber Se ainda vais mudar Até lá vou esquecer A vontade de amar Não tentes fingir mais Diz-me o que sentes Ou será que és capaz De mentir para sempre Deixa-me saber Deixa-me saber Deixa-me saber Se ainda vais mudar Até lá vou esquecer A vontade de amar Deixa-me saber Deixa-me saber Não tentes fingir mais Se ainda vai mudar Até lá vou esquecer A vontade de amar Deixa-me saber